Fala aí pessoal, aqui é quem fala é o Rodrigo e vamos para a Coritiba e Atlético Paranense Décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2016 e se você não for inscrito, não pica tempo, se inscreva agora para ver os próximos vídeos e muito mais É isso aí galera, vamos aí com Coritiba, décimo no colocado apenas com 10 pontos, 20 empate fora de casa 0x0 contra o Figueirense E encara aí o Atlético Paranense em sétimo colocado com 17 pontos e meio de vitória em casa 2x0 no Grêmio É, é o Atlético para vocês aqui no canal Rodrigo e M18 Quem será que vai se dar melhor nessa reedição aí da final do Campeonato Paranense de 2016 Aí os jogadores se ajeitando aí para o hino nacional Saudando a torcida por aqui no Couto Pereira E vamos aí galera para a escalação do Cuxa, que vem com Wilson no gol Leandro Silva, o Alisson Maia, Juninho e Carninho João Paulo Esquerdinha, Luiz Cáceres, Juan Kleber e Vinícius no ataque Contra o Atlético Paranense O Atlético Paranense que vem bem aí no Campeonato Brasileiro Se vencer pode terminar até no G4 O Atlético Paranense que vem com Everton no gol Eduardo Thiago Heleno, Paulo André e Pedro Botelho David Otávio, Evandro, Marcos Gabriel Marcos Guilherme, Walter e Evandro Esse é o Furacão Furacão que vem aí fazendo várias tempestades Passou o carro em cima do Grêmio na última rodada É isso aí galera, tudo pronto, tudo certo E o Coritiba já saiu jogando por aqui É pessoal, para todos aí por favor Deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação Para que os vídeos saem da Série A Continuem firme fortes aqui no canal E lá vem o Coritiba Trabalhando a bola Esquerdinha domina Vem trazendo aqui pela direita Tem a marcação de Otávio Passe no meio para Vinícius Quem sabe o Melo Lance leve o Coritiba Passe no meio Cadê, cadê o Kleber Para empurrar essa bola para o gol Passa com muito perigo Estoura lá para frente De qualquer jeito por aqui A meta do Atlético Paranaense Luiz Cáceres Toca aqui para a esquerdinha Vem trabalhando o Coritiba Quem sabe o Melo Lance Sobrou, tentou a chegada por aqui Tranquilo, fácil para o goleirão Everton Olha o passe Bola enfiada Tira Pressão no Coritiba A torcida empurra Batida para o gol Firme, firme O goleirão Everton Coritiba insiste Mas não consegue chegar muito bem Enquanto isso O Atlético Paranaense Tenta armar um ataque Tenta armar um contra-ataque Mas está meio difícil Carninhos vem escapando Puxou para o centro A batida Tranquilo Fácil para o goleirão Do Atlético Paranaense Estoura lá para frente E acaba o primeiro tempo por aqui Coritiba 0 Atlético Paranaense Também 0 E o Atlético já saiu jogando É galera Quem será que vai se dar melhor nesse clássico Quem será que vai conseguir ficar com os 3 pontos O Coritiba é essencial Pensando em escapar da zona de abaixamento Já para o Atlético pensando em G4 Tem que vencer E lá vem o Atlético atacando aqui pela direita Evandro Toca para o Nicão Nicão mandou lá dentro Tira a zaga Completa Mas cortou mal Lá vem Walter Wilson Firme por aqui Wilson Wilson sai jogando Mas sai jogando na fogueira Otávio Otávio fica com ela Manda para Walter Walter dominou Girou Vai bater para o gol Bateu para o gol Bateu para fora O Atlético aperta em cima O Coritiba vem se segurando Por enquanto Dá 0 a 0 por aqui Wilson vai cobrar o tiro de meta por aqui Prefere sair jogando aqui pela direita Juninho Domina Juninho toca aqui para Leandro Silva Vem escapando o coxa Apertou Marcos Guilherme Ficou com ela Mandou para a volta E quem sabe Belas domina Para o gol Do Atlético Aproveitando o vacilo na saída de bola do coxa Marcos Guilherme roubou Mandou para Walter Walter dominou E encheu o pé Sem chances para o goleirão Wilson Festa Festa Rubro Negra por aqui Um belo passe O domínio E a batida Antes da bola bater no chão Festa 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 da torcida do furacão Coritiba 0 Atlético 1 E lá vem o Atlético atacando aqui pela esquerda Da David Levou a linha de fundo Tentou o cruzamento Desvia na marcação E é escanteio Escanteio aqui pela esquerda Marcos Guilherme Mandou para Walter Tira a zaga A bola sobrou para Pedro Botelho Sobrou a batida O Wilson Incrível E o gol Rasga a zaga do Coritiba De qualquer jeito Que defesa esquisita Do goleiro do coxa Galera Sobrou a bola Pedro Botelho Vamos ver Não bateu de canhota O goleirão Tipo Segurou a bola ali no meio Se fecha Um jogador do Atlético No segundo gol Mas rasga de qualquer jeito Por aqui A zaga do Do coxa É escanteio novamente Aqui pela esquerda Marcos Guilherme Na cobrança Capricha Meu garoto Mandou a bola lá dentro Tira a zaga E o Atlético insiste Otávio Tem toda a sequência No lance Walter Walter domina Vem trazendo por aqui O Atlético A batida Para fora Passa Que passa Com muito perigo O Coritiba Não consegue Sair com essa bola Não consegue Chegar no campo De ataque É pressão É sufoco Do furacão O Atlético Vai vencendo Por aqui Por 1 a 0 Wilson Sai jogando Aqui pela esquerda Com Alisson Maia Toca para Juan Juan vem trabalhando A bola E perdeu para Evandro E lá vem o Atlético Evandro encarou Levou Tocou a batida Mas tocou fraquinho Fácil Fácil Para o goleirão Wilson E vai acabar O jogo por aqui E acaba o jogo É isso aí galera Mais um grande jogo Do Campeonato Brasileiro Aqui no canal Ninho 18 Coritiba 0 Atlético Paranense 1 E é isso aí Não deixe de acolher As próximas rodadas Do Brasileirão Série A Série B O finalzinho Da Eurocopa E a reta final Da Libertadores Da América E é isso aí galera Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.